Música Eu estou, desde que eu saí do DM, estou pronto para poder ajudar o Botafogo, independente da forma que foi, isso eu já comentei com o Vika, mas não teve uma conversa assim a respeito disso não, acho que ele fica muito à vontade para decidir quem ele vai colocar em campo, os jogadores que vão estar atuando lá em Tombos, isso aí é super tranquilo e eu estou aí para ajudar, independente da forma que for, com certeza vai estar sendo escolhida a melhor opção para esse jogo. Ontem o Samuel veio aqui em entrevista e a gente comentava, assim como ele, você também chegou para aquela Série B, onde o Botafogo conquistou no final o objetivo, o acesso e também o título, mas para chegar a esses dois objetivos não foi fácil, teve aquele jogo lá em Nova Lima, teve outras situações, o jogo contra o São Caetano, aí veio 2016, vocês estiveram naquele Paulistão evitando o rebaixamento naquele jogo fatídico contra a equipe da Ferroviária e a vitória aqui em Ribeirão Preto contra o Capivariano, vocês esteve no duelo contra a equipe do Tom Benz no ano passado também pela Série C e novamente o Tom Benz aparece na vida do Botafogo para decidir uma classificação, você consegue assemelhar esse momento com esses já vividos ou é uma situação diferente? Eu acredito que todas as decisões que o Botafogo teve, nenhuma delas foi conquistada com facilidade, e a gente está vivendo um momento desse novamente, de muita dificuldade, de muita luta, mas o que é bacana disso tudo é que o grupo está muito focado, muito centrado no objetivo principal, que no momento é a classificação e depois a disputa do acesso. O que não pode acontecer é a arbitragem interferir da forma que foi aqui no jogo de sábado, onde ele não deu dois pênaltis que foi escancarado, eu acho que isso prejudicou muito a nossa equipe. Contra o Tupi foram três pênaltis que a arbitragem não deu, foi um lá no Vitinho e dois aqui, então são detalhes que numa decisão não pode acontecer, o árbitro não pode errar tanto, então espero que isso não aconteça no jogo de Tombos e no último jogo aqui contra o Ipiranga, que a arbitragem não influencie, que ela apenas apite o jogo de forma correta para ambos os lados, que acredito que dessa forma a gente terá bem mais chances de poder conquistar o resultado positivo. Era para ser uma semana tranquila e ontem veio a notícia da saída do Edno, você já o conhece bem, lá em Santa Catarina cresceram juntos, jogaram juntos quando eram mais novos, e ele falou que quando veio para o Botafogo ele tirou um pouquinho das características do clube com você. Quando ele saiu, ele chegou a conversar com você, como é que está o grupo em relação à saída do Edno? O Edno é um jogador super importante para o elenco, todo mundo sabe disso, da qualidade que ele tem, da liderança que ele tem no meio de todos nós jogadores, sem dúvida nenhuma é uma perda significativa, mas eu acho que é para o bem dele também a saída, eu acho que ele tem que ver o lado profissional dele também, porque já está em uma reta final de carreira, já está com 34 anos, ano que vem vai fazer 35 e com a oportunidade de jogar uma Série A, caso o América suba, está em primeiro lugar com grandes chances de subir. Então o fator principal, acho que foi isso daí que ele observou, para que ele tomasse essa decisão e fosse para lá. É um jogador muito importante, com certeza vai fazer falta para a gente, mas aquele que entrar no lugar, sem dúvida nenhuma, também vai dar o sangue para poder ajudar o Botafogo. Dizem vocês, no início da competição foi onde o Botafogo atingiu o seu melhor rendimento na Série C, até chegando a liderar por muitas rodadas. E agora passa esse momento de turbulência no finalzinho, inclusive com a troca do técnico, a saída do Rodrigo e também a vinda do Vika, que já estreou no final da semana passada. Como é que foi a reação do grupo em termos desses três últimos resultados negativos e agora o empate, são quatro jogos sem vitórias? E se já deu para, nessa uma semana o Vika falou que ia ser um pouquinho complicado, porque ele estava chegando em um tempo curto. Já deu para pegar o estilo mais ou menos do Vika para essas duas decisões que restam? Já, com certeza, acho que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque não temos tempo também para trabalhar muitas coisas, o estilo que o Vika gosta de trabalhar, mas já deu um apanhado de maneira geral, a rapaziada já está se adaptando e tenho certeza que nesse próximo jogo vai ser melhor ainda e a gente vai conseguir um resultado muito importante lá em Tomos. Esse jogo contra a equipe do Tom Ben, se você imagina que vai ser um jogo semelhante ao que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, naquele 0x0, ou pela situação dos dois times que precisam da vitória, vai ser um jogo mais aberto que aumenta a atenção na partida? Eu imagino que a equipe do Tom Ben se vai vir para cima para querer fazer o resultado, até porque jogam em casa e também precisam do resultado. Então a gente tem que ser inteligente, aproveitar dessa situação e de repente encaixar o contra-ataque para poder definir o jogo. No jogo de ida, eles vieram aqui apenas para se defender, jogaram mais do meio campo para trás, então isso dificultou um pouco a nossa criação. Também era um jogo que a gente estava com bastante desfalque naquele jogo de ida, então agora acho que a gente está com o grupo inteiro, apenas com a saída do Edno aí, então vamos aproveitar dessa situação para que a gente possa conseguir o resultado. Tizen, boa tarde. Você falou durante a sua entrevista agora sobre as conquistas do Botafogo nunca vieram com facilidade, sempre com muita luta, enfrentando os obstáculos. E você é um dos jogadores desse atual elenco que está aqui há mais tempo, desde 2015 com o brasileiro da Série B. De que maneira você pode usar a sua experiência para, quem sabe, também auxiliar os garotos que estão chegando, os mais jovens que estão nesse grupo? Porque o torcedor pode ter as suas dúvidas, mas vocês aqui dentro têm total confiança que o Botafogo ainda está vivo e está brigando para a classificação e o acesso. Eu imagino que tenhamos que controlar a ansiedade, né? E é um jogo de decisão. E jogo de decisão é muita vibração, não tem bola perdida, é todo mundo marcando e todo mundo jogando. Eu penso que dessa forma as coisas facilitem e possam nos favorecer. Então, eu procuro passar isso também, né? E acho que todo mundo pensa dessa forma, os mais experientes aí. Então, a gente tem que ir com essa garra, com essa luta lá para Thomas para poder conseguir o resultado. Não tem outra forma de conseguir. Facilidade a gente tem certeza que não vai ter. Vai ser um jogo difícil, um jogo pegado. Então, a gente está preparado para isso. A gente pôde acompanhar o jogo do Tom Bense com o Ipiranga. O Tom Bense venceu por 3 a 0. Mas no comecinho do jogo, o Ipiranga teve uma chance na cara do gol. O goleiro praticamente batido, o atacante, já dentro da pequena área, acabou perdendo o gol. Pouco tempo depois, o Tom Bense desceu e fez o gol. Isso foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado, quando o Botafogo pegou o Tom Bense. Eu lembro que ele teve dois contra-ataques, uma bola com o Isaac, que acabou não fazendo passe para o Samuel. teve algumas chances cara a cara. Não aproveitou, depois o Tom Bense foi lá e construiu a vitória lá em Thomas. O jogo do ano passado, esse retrospecto recente, serve também de lição para evitar que isso aconteça novamente. Com certeza. Acho que a lição que a gente tem que aprender disso é, na hora que tiver a oportunidade, tem que fazer. Porque pode ser que não apareçam mais. Então, aquela que você tiver, você tem que matar, porque com isso acaba dificultando mais o desempenho psicológico do adversário durante o jogo. Só mais uma para encerrar. Clórdio, quem vai definir o time é o Vika. Mas vamos supor que você fosse um treinador. A gente viu que o Vika adotou uma postura muito ofensiva aqui em Ribeirão Preto com Wesley e Francis. Precisa ganhar esse jogo. Se você estivesse na pele do Vika, você manteria o mesmo esquema? Ou você entraria um pouquinho mais resguardado e, dependendo do jogo, dos 90 minutos, você tentaria atacar um pouco mais? Eu acredito que todo jogador quer jogar. Eu não sou diferente. Eu quero meu espaço na equipe, mas procuro buscar isso de maneira honesta no dia a dia. E eu falo por esse último jogo agora. Acho que aqueles que jogaram têm todo o mérito para poder continuar nessa próxima partida. Porque o que eles correram nesse jogo, num calor de quase 40 graus, com esse clima seco, foi um absurdo. Então, eles estão de parabéns mesmo, porque praticamente todos os jogadores correram perto dos 10 quilômetros. Nesse clima é muito difícil e todo mundo viu que o Botafogo foi muito superior ao Tupi nesse jogo. Então, acho que eles têm todo o mérito para poder continuar. Mas como eu não sou treinador, o Vika fica super à vontade para decidir quem vai jogar.